E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como fazer a bateria do celular durar um pouco mais sem usar aplicativos externos e para isso basta seguir os três passos que eu vou te mostrar de como configurar o celular do modo correto, tá ok? Então, primeiro passo você vai vir aqui em notificações aqui em notificações você vai desativar o local, ou seja, o GPS vai deixar desativado o Wi-Fi caso você não esteja utilizando ative somente quando você for utilizar aqui em som você deixa ativado mesmo, não vai alterar muita coisa rotação de tela você vai desativar também, deixa desativada e use somente quando você precisar, tá ok? o Bluetooth também, mesmo caso, só habilita ele quando você for usar dados móveis, somente quando você estiver aí no 3G ou 4G economia de energia você pode estar utilizando também mas isso vai, às vezes, faz até atrapalhar porque barra vários processos o modo offline eu indico que vocês ativem quando vocês estiverem em locais que não tem sinal, em locais que não tem área, tá ok? porque ativando ele você vai estar economizando bastante bateria porque o celular vai parar de buscar sinais, tá ok? bom, e aqui em luminosidade você tem a opção de diminuir e aumentar a luminosidade você pode deixar no mínimo aqui quando você estiver em ambientes escuros quando você estiver em ambientes mais claros você aumenta um pouco aí mas se você deixar direto aqui no máximo ou então no modo externo vai consumir bastante bateria somente use o modo externo quando você estiver em locais muito claros é muito claro que você precisa utilizar esta opção então deixe aí no limite que você acharia melhor, tá ok? então essa é uma opção que vai diminuir bastante o consumo de bateria e o segundo passo, a minha segunda dica é que você desabilite aí as janelas que estão abertas os aplicativos que estão em segundo plano clicando no botão janelinha vai carregar todas as abas que estão abertas aqui todos os aplicativos que estão abertos consumindo bateria, consumindo memória RAM estão aí utilizando a memória cache e consequentemente consumindo bateria, tá ok? então lembrando que isso também deixa o celular um pouco mais lento, tá ok? então você vai desabilitar, você vai fechar todos esses aplicativos deixa aberto só o que você quiser então clicando aqui em fechar todos vai fechar e isso vai consumir menos baterias do que quando está tudo aberto e a minha terceira dica fica aqui em configuração clicando em configuração vai abrir aqui a tela você vai descer até o final da página aqui você vai ter a opção do desenvolvedor caso o seu celular não tenha essa opção é a opção do desenvolvedor ou em alguns celulares como o modo programador, tá ok? então se não tiver essa opção no seu celular você vai fazer o seguinte eu vou aqui fazer esse procedimento em outro celular para vocês verem como ativar esta função esta opção bom, estou aqui com o Galaxy J5 e se você não tiver ativado ainda basta ir até o final da página como vocês podem ver não tem tem ali sobre o dispositivo e manual do usuário não tem a opção do desenvolvedor você vai fazer o seguinte você vai clicar sobre o dispositivo nesta opção a última opção e você vai procurar por informações de software nesta opção aqui informações de software abre esta opção e aqui você vai clicar sete vezes em número de compilação clicando sete vezes vai ativar a opção do modo desenvolvedor como vocês viram já ativou vou voltar aqui para vocês verem que realmente foi ativado como vocês podem ver já apareceu para mim aqui opções do desenvolvedor feito isso basta abrir e você vai estar utilizando as opções se não estiver ativada você ative e aqui clique em ok e aqui você vai fazer o seguinte você vai descer até você encontrar as opções aqui que eu vou lhe mostrar que são estas opções escala de animações da janela de transição e da animação você vai clicar aqui primeiro em escala de animação da janela clicando aqui você vai desabilitar vai clicar aqui em animação desligada em todas elas deixa eu ver aqui animação desligada também da transição e da animação feito isso vai melhorar um pouco mais vai aumentar a velocidade do seu celular e vindo aqui no final da página você vai clicar aqui em limitar processos em segundo plano você está aqui no limite padrão você vai colocar marcar aí dois no máximo tá ok ou então deixa três aí no máximo marca essa opção e é isso galera muita gente já vai saber dessas opções dessas funções mas para quem não sabe essas são funções opções simples que consomem que consomem não que vão melhorar o consumo aí da bateria vão deixar de consumir muita bateria e você vai ter mais bateria para você utilizar nas horas que você necessitar então eu espero que vocês tenham gostado das dicas se você gostou deixe o seu joinha se inscreva no canal e ative o sino de notificações tá ok então eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau